Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, eu quero agradecer demais o respaldo de vocês no primeiro episódio de Total War Saga aqui no canal do Waka, muito mais um prazer ter vocês comigo E aí galera, nós vamos continuar nossa campanha hoje, eu estou jogando com Aquiles para aqueles que perderam o primeiro episódio por algum motivo, tá? Eu vou deixar o link aqui em cima, num cardzinho aqui para a série completa que nós estamos jogando aqui E no primeiro episódio nós vamos ser nossa primeira batalha, não foi uma batalha das melhores, eu ainda estou tentando me habituar ao jogo Eu não joguei o Total War Two Kingdoms, que é a principal base desse jogo aqui Mas, né, eu estou tentando voltar às velhas aqui E agora nós vamos assaltar a cidade de Istie... Istie... Aé... Nossa, muito difícil falar isso E vamos ver no que que dá, galera, vamos pro jogo Ok galera, eu estou aqui com o Aquiles, né? Nossos soldados não estão tão bons assim, esse cara aqui principalmente, os corredores de Edina E eu não quero perder esses caras, porque eu nem consigo refazer esses caras aqui, tá? Então perder eles seria muito ruim Uma das coisas que eu reparei é que, se você olhar Aqui na base de experiência desses caras Como que eu vou mostrar isso pra vocês? Do lado... Mais ou menos nesse lugar aqui assim, galera Quando eu coloco o mal de cima deles, tá vendo? A experiência deles ali, ó, tem esse cara aqui que ele já evoluiu, tá? E ele evoluiu automático No Total War Warhammer, eu me lembro que você tinha que pagar alguma coisa pra conseguir evoluir as unidades Aqui aparentemente que não, tá? Então nível 2 do Aquiles Vamos ver quais tipos de habilidades nós podemos escolher Nós temos Frenesi O que que Frenesi dá? Técnica de Frenesi dá 2.5% a mais de pontos de vida pra esse herói Diminuiu em 24% o fôlego Eu não sei exatamente o que é o fôlego O que é isso de fôlego? Não tenho a mínima ideia Menos 5% de moral para todas as unidades inimigas Uau! O cara é um mito E tem Sangue de Hércules também Que dá a técnica de Sangue de Hércules Dá 2.5% de vida pra esse herói E fornece ira quando estiver com Sangue de Hércules ativo Eu acho que Sangue de Hércules é um pouco mais interessante Isso aqui depois dá ira, né? O que que isso aqui faz? Isso aqui é uma especialização do Frenesi Não vejo exatamente Frenesi fôlego Frenesi e Frenesi fôlego Exatamente Não vejo exatamente a diferença Talvez ele só dobre o bônus E o bônus do Hércules que é mais ou menos uma coisa Fornece ira quando ativado Reativação reduzida Então de Hércules ativação por 50% da corpo a corpo E aqui Eu vou seguir essa linha aqui Eu acho que isso aqui é um pouquinho melhor Realmente acho que é um pouquinho melhor Então a gente vai entregar pra ali Eu ainda não tenho equipamento nenhum Não peguei nenhum equipamento novo Melhor dizendo Pro nosso herói Por enquanto ele tá muito bem obrigado Nível 2, né galera? O cara é um monstro Esse cara aqui Eu estou contratando mais soldados com eles Inclusive eu quero contratar aqui Deixa esse cara aqui pra lá Eu quero contratar aqui 3 azagaieros pra ele, tá? Eu vou fazer essa unidade aqui Vou colocar algumas unidades de fronte Sei lá 6 unidades de fronte Eu também vou trabalhar com várias unidades de ataque a longa distância Com esse exército aqui, tá? Que pelo menos é o meu pensamento E uma das coisas que eu acabei não mostrando ontem É a diplomacia do jogo A diplomacia do jogo tá muito bem feita, tá? Todo mundo tá elogiando a diplomacia do jogo Então só pra gente entender aqui rapidinho Não, acordou rápido Cadê? Eu queria mostrar pra vocês Não, é ali mesmo O que é vontade divina? Eu confesso que eu não lembro Botão para iniciar Apresentação planejada Você está usando 2 religiosos Interagir com o Olimpo Combate precoce Com o Hecatombe Você pode obter de graça um deus Para realizar-se primeiro E não ter retrato do signo de Deus Clique no botão Tá bom, whatever Sai pra lá Whatever Whatever Sai, chega Eu quero vir aqui Eu quero vir aqui Ok Então eu posso escolher qual deus que eu vou representar Eu tenho prece e tenho Hecatombe Que dá graça de era Esse ritual custará 500 de comida Eu não quero fazer isso não Isso aqui é prece pra era Aparentemente minha deus é era, né? Dá 2% de resistência cerco 7% de baixa desgaste de inimigos em seu território Esse aqui é a graça de era Mais 70 Mas não me falo o que que tá Muito interessante Ah, eu posso fazer pra zeus também Muito legal, galera Muito legal Basicamente custa comida, né? Isso aqui custa comida e ouro Menos 100% de moral pra todas as unidades inimigas Uau Muita coisa, né? Apolo o que que daria? Alcança nações e agentes 200 de linha de divisão no mapa Perto do tempo de Apolo Ah, isso aqui dá mais 70 de graça com Apolo Então, basicamente eu tenho que ter graça com esses caras Pra que eu consiga fazer a prece Ou talvez uma prece num nível mais alto Que é celebrado, venerado, etc Muito interessante Quando eu subo o nível disso aqui Por exemplo, devoção Menos 100% de recrutamento Muito legal, galera Isso aqui é uma das coisas que nós temos que utilizar, tá? Eu realmente não tinha olhado aquilo ali Muito interessante mesmo Ah, eu tenho algumas missões aqui Vamos olhar nossas missões rapidamente Povoado próspero Melhor que qualquer estudo do povoado Isso aqui eu já fiz, né? Isso aqui eu já fiz Ah, e força máxima também Tem 20 unidades dentro do É, isso aqui eu ainda não fiz, não Ah, aqui são as nossas preceções Nós já estamos fazendo Mas eu quero mostrar a diplomacia Como eu tava falando, né? Não quero perder o foco aqui, galera Ah, na parte diplomática Isso aqui foi muito melhorado, né? Era uma das principais coisas Criticadas aqui dentro do jogo Mas foi muito melhorado Dá pra você ver rapidamente O que que tá acontecendo aqui Por exemplo Você vê as nações que são favoráveis a você As nações que não gostam tanto de você E a nação que você tá, inclusive, em guerra, né? Por exemplo, nesse momento Eu estou em guerra com Elópios E somente Elópios Ah, e nenhuma outra nação Mas tem algumas nações que já me odeiam, né? Ah, então vamos manter isso em mente Ah, e eu vou começar a fazer algumas 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 Alguns acordos Por exemplo, com Esparta Nós poderíamos tentar um pacto De não agressão Talvez até uma aliança Aliança? Esparta, o que você acha? Tá, eu já selecionei Hum, aqui dá pra eu ver o que que... Tá, não, vamos negociar Esparta, come on, man Negociar com você Que tal um pacto na agressão E... Acesso às tropas? What? Acesso às tropas e elimina a penalidade diplomática Por violar as fronteiras Acesso às tropas E talvez... Que tal você... Me dar um pouco de comida Já que você tá tão feliz assim Na verdade eu quero pedra, né? Eu preciso de pedra, galera De pedra aqui, por favor Qual que eu pego de muito? Ah, 100, 5, 5, 5 É... Vou pegar um pouco de comida também Por algum motivo Tá, eu não consigo Clicar Isso aí não dá 90 não dá 80 não dá 70 não dá 60 60 Tá, beleza Então, ok Me dá isso aí Acrescentar a proposta Você vai me dar isso aqui Eu vou fazer pacto na agressão Acesso às tropas E... Let's go Aceitar a minha proposta Maravilhoso Vamos voltar Sim, porque eu já negociei Tá? Eu já negociei Tchau Quero abandonar, sim, a negociação Vamos com a próxima negociação aqui Vou fazer vários movimentos diplomáticos Nesse momento Eu quero Com o Esparta Nós já fizemos nosso movimento diplomático Vamos com os Micenas agora Vamos fazer um... Porque, galera Quanto mais eu puder Fazer uma negociação positiva aqui pra mim Melhor, tá? Infelizmente ele não dá acesso às tropas Mas ele me deu uma porcentagem interessante Que é um pacto de não agressão Então, vamos fazer um acordo de permuta aqui também Eu vou querer também Pedras 30 pedras Tá maravilhoso E aqui talvez Um pouco de comida Let's go, baby Perfeito Maravilhoso Vamos encerrar a negociação Vamos ver se tem mais alguém aqui pra gente negociar Diplomacia Ahm Os Micenas nós já fizemos Vocês já tem acesso à tropa É parte na agressão Volta Ítaca Também vamos fazer a mesma coisa Vamos sacrificar aqui com eles E aí vamos falar juntos Acessar as tropas Ahm Que tal a cor de permuta Me dê aqui pedra Muita pedra que nós vamos conseguir aqui Vamos... Eu deveria estar pegando dinheiro também, né? Deveria estar pegando dinheiro Uau, não consigo pegar dinheiro E praticamente nenhum dinheiro Mas ok, peguei bastante perto deles Mas ok, peguei bastante perto deles Perfeito Ok, maravilhoso Let's go, baby Vamos dar uma negociação com eles Vamos com o próximo Acho que tinha mais um que eu não tinha acordo, né? Na verdade, deixa eu ordenar por aqui fica melhor Esse cara aqui eu tenho acordo Com você eu tenho acordo também Você meio que não tá gostando muito de mim Esse cara aqui que tá melhorando Eu tenho acesso às tropas Minions 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 Depois a gente ataca e eu faço um acordo Na base da porrada Ahm Acho que eles estão ok, né? Acho que eles estão ok Perfeito Temos aliados suficientes aqui Perfeito Então, let's go, baby Vamos pro nosso centro Vamos pro motivo principal aqui da nossa juratina Traga isso Traga isso Estou indo tão bem Na minha Na minha gameplay De combates Mas eu espero que dê certo agora Ok Aparentemente Condições climáticas influenciam aqui no jogo agora Então Chances restantes 3 Clima atual de seco E não tem efeito nenhum Eu posso esperar Eu posso posicionar tropas Eu preciso de um monte de coisa Vamos posicionar tropas Vamos posicionar tropas Eu tenho que quebrar os portões Será? Não tenho a mínima ideia Como que os cercos aqui funcionam Será que como que funciona, galera? Sinceramente eu não sei, tá? Ahm Deixa eu numerar isso aqui Esses caras eu vou colocar Numa linha É... Na verdade Deixa eu trazer todos esses caras aqui pra trás Pra vocês verem aqui, por favor Pra subir lá Vou colocar eles mais finos assim Pra que eles não sejam afetados Tão afetados por arqueiros Coisas desse tipo Ahm O Aquiles Esse aqui eu coloquei como ponto 1 Vou colocar eles como ponto 2 Porque o Aquiles Eu vou colocar como ponto 1 Vou colocar ele liderando a frente aqui Geralmente você coloca ele atrás, né? Não faz muito sentido eu colocá-lo ali Ahm Esses... Esses caras aqui não estão tão bem Tá? Ahm Conto 3 Aqui Aqui Seu ponto 4 Também aqui Os caras aqui Eu vou tentar nem usar eles De preferência Ahm E agora Pera não Ah Ah Não Vocês são meus lanceiros normais Certo? Corredor de higiene Corredor... Não, não são não Você Você Ahm Control 5 Aqui Ahm Meus lanceiros Control 6 São unidades um pouco mais fortes Que esses caras aqui Eu vou colocar na linha aqui Um pouco mais de trás Perfeito Meus lanceiros As haeiras Esses caras aqui que são ataques a distância basicamente Tá? Vou colocar no control 7 aqui Vocês Na verdade vocês deveriam estar aqui na linha de frente Ok? Vai ser mais ou menos isso Vai ser uma batalha complicada essa aqui Porque é um cerco Tá? Eu tenho que subir lá Conseguir entrar na cidade Pra então conseguir fazer alguma coisa lá dentro Não sei se vai ser assim tão simples Mas... Let's go O que que nós estamos a perder agora? Nós estamos a perder Ok? Ahm... Vocês por favor Podem vir... Pra cá Eu esqueci qual que eu comando pra... Vocês não se mover a ele Ela joga Isso funciona! Eu posso! Boa! Seja! 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 Bom, pode vir para ouve ter seu próprio uso Então a galera já esta aqui TCauseอ행 O caos né Eles não conseguem Eles não conseguem Eles conseguem acertar aqui Eles conseguem acertar aqui E Todos vocês aqui vamos pra cá aqui vamos pra cá aqui vamos pra cá e um Aquiles vamos pra cá vou tentar subir aqui galera vai ser um estrago gigantesco a galera tá segurando aqui né tudo bem sai daqui os caras estão atacando aqui mesmo e tudo bem só que atacar de baixo pra cima obviamente é uma má ideia né vai falar ninguém interessa não ninguém te chamou aqui não os caras já estão esperando aqui em cima tá vendo então esses caras aqui vão sofrer um pouquinho já tem muita unidade em cima da muralha eu mandei um Aquiles ele tá se segurando aqui tentar quebrar o portão é isso aqui provavelmente ele vai ter meus soldados estão sofrendo um pouquinho os caras estão atacando as portões ok na verdade meus guerreiros não o Aquiles tá batendo nos portões ali ei 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 quem é quem tá aí abre os portões eu deveria ter quebrado os portões pra esses caras vocês vamos pra cá vamos ajudar o Aquiles aqui só o Aquiles entrar aqui não vai ser uma boa deixa eu ver se tem os caras estão marcando ali do outro lado na verdade estão ter subido com todo mundo também talvez não tenha sido a melhor ideia do mundo eles estão eles estão com um cara forte aqui isso é interessante o que é isso o Aquiles tá sendo completamente destruído ali já começou a correr então então tomei conta das muralhas isso é bom isso é ótimo na verdade tentar vir pra cá perfeito tentar descer das muralhas os portões ainda não foram destruídos estamos bem estamos bem o que é isso é pior onde que eles estão perdendo oh god corre um pouquinho vai não quero perder vocês não realmente não quero perder vocês esse cara aqui tá com a moral baixa esses caras aqui estão sendo todos destroçados né vocês podem vir pra cá descem esses caras aqui podem eu não entendi porque que não podem mas ok os caras aqui estão aqui embaixo estão ok e o Aquiles você ainda não destruiu o portão? caramba qual o problema? 82, 83 tá difícil hein vamos lá o que é isso o que é isso o que é isso o que é isso é muito feio se você puder descer daí seria melhor eu não quero perder essa unidade eu perdi duas unidades aqui não tá legal não galera não tá legal não isso foi um ponto perdendo mais unidade oh god esses caras podem vir pra mais longe ainda esses caras podem vir pra mais longe ainda não combate por favor unidades aqui morreram eles foram correndo e gritando ahm todos vocês podem descer vai desce pra lá que isso aqui não tá rolando não eles também colocaram todos os soldados aqui eles também colocaram todos os soldados aqui isso foi exatamente legal aliás vocês vocês não vocês vão pra cá ahm tô conseguindo descer pra esses caras eles tomando aqueles você não quebrou isso aí ainda 97% ainda oh god realmente preciso quebrar ali você venha pra cá posiciona aqui é eu realmente estou perdendo feio isso aqui definitivamente eu estou perdendo feio mas ok quebrei o portão isso é bom vem Aquiles ahm esses caras aqui todos podem vir pra cá por exceção de você você fica aqui lutando esse cara aqui eu não quero que você libere esses soldados aqui também ahm esses soldados aqui são completo sacrifício né aparentemente mas ok está segurando bem isso aqui ahm Aquiles o que você está fazendo cara por que que você não vem aqui pra dentro mano disse que é meu man eu não mandei você vir aqui pra dentro não é problema os caras aqui saem dali corre não vem os caras aqui também podem vir pra dentro perfeito let's go baby e aí como é que está a batalha aqui esse cara fala demais sai daqui o combate está meio durão né o combate realmente está meio durão sei lá mas nós estamos vencendo o Aquiles está aqui vai ganhar uma certa experiência vai ganhar uma certa experiência esse cara aqui vai aqui por algum motivo nós conseguimos segurar isso aqui eles tem muito exército aqui em cima tá vendo os caras estão correndo e gritando é isso é exatamente isso os caras estão correndo e gritando mas nós invadimos o importante e agora eu tenho que capturar o coração do lugar que é tipo isso aqui é o meu objetivo deixa eu ver como é que eu vou passar para ele eu tenho que subir aqui dá toda a volta ok eventualmente a gente chega lá eu acho não não é eu não é eu pegue para eu não mas é nunca foi es o é que é também é tomar aqui nas costas não vai ser legal o cara tem muita gente aqui em cima Muita gente, quem sabe Vem pra longe Os caras que de alguma forma ainda estão lutando aqui Aqui eles estão indo em cima desses caras, perfeito Os caras que estão correndo E gritando Esse exército que foi completamente envolvido Oh God, nós vamos perder isso aqui, galera Nós realmente vamos perder isso aqui Onde esses caras? Ah, vocês estão parados aqui Vamos pra lá Vocês são de um de vocês que eu quero que venha pra cá Vocês que já estão preparados aqui, venham pra cá, tá cá Aqui eles estão indo pra cima de um exército ali, isso é bom Vocês que estão vindo pra cá também podem vir aqui Esses caras que estão perseguindo aqueles outros ali, tá ok A galera ficou parada na muralha É a primeira vez que eu vejo isso Perdi muito exército, muito, muito, muito exército Não necessariamente isso foi bom Vocês também podem Ir pra cá Aquilo está correndo atrás do caralho até agora Ah, muito bom Isso aqui nas costas não tá legal Vou batalhar aqui atrás Ah, talvez eu devesse virar o Aquiles aqui também Esse cara aqui já correu, né Vem que já correu Vou virar o Aquiles pra lutar contra aquilo ali Eu poderia ajudar esses caras aqui, mas eu não acho que seja exatamente nesses Na verdade Vem que já correu No movimento Vem que já correu Vem que já correu Não se torna contra esses caras aqui, vai Acho que vai ter um impacto aqui As unidades dele estão mais fracas, então acho que a gente vai conseguir sobreviver ali Então esses caras estão aqui Esses caras estão aqui parados Vocês podem vir pra cá Vocês estão parados Vocês estão aqui em cima lutando até agora Não conseguem vencer essa fronte aqui, normal Esses caras estão ali, correndo atrás deles Vocês estão aqui lutando aqui, perfeito Esses caras aqui podem vir até aqui E nós vencemos a batalha Boa Galera do céu Eu fui melhor nisso E o Aquiles tá afugentando os caras aqui Olha isso O moço só vai Só vai Vamos ver se em algum momento ele pegaria eles Ó, pegou Pegou e desceu a porrada, ó Ó o cascudo Ó o cascudo, galera Ó o cascudo vindo Vai Aquiles, pega os caras Muito bom Galera, é isso Vamos encerrar a batalha Encerrar a batalha Eu gostei muito dessa animaçãozinha que eles colocam no final Vamos ver o que aconteceu, galera Eu posicionei 1200 unidades E eu perdi 800 unidades Perdi unidade pra um caramba, tá? Então agora eu tenho que Eu tenho que restaurar essas unidades de alguma forma Se é que é possível Porque provavelmente algumas eu perdi pra sempre, tá? Teve um combate sangrento ali, né? Aquiles tomou uma porrada ali, mas Conseguiu derrubar O general Vitória Cadmeana Menos 1300 de alimento 300 experiência 13 de bronze 5 de ouro Maravilhoso Maravilhoso Let's go E agora, né? Eu posso ocupar Eu posso Espoliar E ocupar Isso vai aumentar muito a estabilidade da província e tudo mais Mas vai aumentar a reposição de tropas Reposição de tropas é bem interessante Eu posso simplesmente pilhar Ou eu posso devastar Essa cidade Eu quero Reposição de tropas Eu realmente preciso, tá? Eu vou fazer spoiler E ocupar Não é exatamente a melhor opção Mas Dado que eu perdi Tantas unidades Eu vou fazer isso Nós vamos ocupar isso aqui Eu vou fazer spoiler Empires Are given form By the houses And temples Que os governantes constroem e mantêm Estes buildings Neem atenção Se eles são Nem sempre isso vale a pena Agora eu vou mostrar pra vocês Por que Que é isso Iskis Pertença a vacção de Elópios De quem somos inimigos Pertença a vacção de Elópios Elópio O reino de Hades Está longe de ser O lar De inimigos tão dignos Mesmo assim Nosso devido lugar Não nos será recusado Que todos os outros Vejam o destino De quem nos espera Pontos de lanço Beleza Achilles evoluiu de novo Não, não evoluiu não Ele está no nível 2 ainda Perfeito Está aqui no nível 2 Perfeito Tranquilão E agora eu tenho que Controlar isso aqui Lembra que eu pilhei? Então tudo isso aqui Ele é reduzido Ele desce o número Ele está sendo restaurado Então tem tudo isso A gente tem que Prestar atenção sempre nisso Quando a gente vai Evoluir Quando a gente vai Pilhar o lugar Então esse lugar aqui Não é o lugar mais Maravilhoso do universo Tem um jeito Informação de guarnição Geral de construções Do herói Recrutar agentes Não Não tem nada Eu não posso construir Nada aqui Eu tenho que esperar Simplesmente esse lugar Ser restaurado É para restaurar É onde Custo de reparo Vamos restaurar Então igual eu falei Nem sempre Vale a pena Vamos restaurar aqui também Agora eu tenho bastante comida Tenho bastante tudo aqui Eu sou uma legenda Eu realmente perdi aquelas unidades especiais Tá vendo? Ficou uns espadachins leves aqui apenas Mas aquelas unidades fortes lá Eu acabei perdendo Isso não é exatamente legal Eu vou precisar recrutar alguns caras aqui Principalmente um homem de frente Um, dois, três, quatro Eu perdi dois homens de frente Nenhum lanceiro Somente os espadachins médios O que é bem ruim Mas o que tá ok Ah, vamos Vamos Tentar Dois homens Aqui eu acho E um desses caras Isso tá ok E eu fico um exército Tranquilo Perfeito Esse cara que tá recrutando também Eu vou deixar esses exércitos aqui estacionados um pouco Pra melhorar Eu poderia tentar ir atrás desse cara Eu vou destruir ele de uma vez Mas esse exército aqui só tem dois exércitos Então não vai fazer diferença nenhuma Galera Eu Fiz um misclick aqui, tá Eu realmente espero que vocês tenham gostado Eu vou encerrar esse episódio aqui Tá Se vocês gostaram Deixem aí o like Nós podemos continuar a nossa campanha aqui Esse jogo que tá maravilhoso E provavelmente eu vou fazer live desse jogo também Lá na plataforma roxa Se você não me segue O link tá aqui na descrição As lives acontecem sextas e sábados A partir das 19 horas Provavelmente uma dessas lives Provavelmente a live de sexta Tá A live de hoje Vai ser de Total War Tudo bem Aquele abraço do Aka E até mais Tchau, tchau Tchau Tchau